Foi prorrogado até a próxima segunda-feira o prazo para prefeituras aderirem ao financiamento dos serviços de acolhimento de crianças e jovens. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prevê investimento anual de cerca de 200 milhões de reais para financiar a prestação dos serviços no Sistema Único de Assistência Social em todo o país. Serão repassados no mínimo 5 mil reais mensais às prefeituras para garantir o atendimento de até 10 vagas em abrigos e casas lares. Os valores a serem repassados variam conforme o tamanho do município e são para garantir a reintegração familiar e a convivência comunitária de crianças e adolescentes.